Esse Deus é infinito, infinito e não pode mudar. Sua igreja deve permanecer como foi no princípio. Vocês admitem isso? A igreja deve permanecer sempre a mesma que foi. Mas o homem tem mexido nela, colocado suas próprias interpretações nela. Nunca tente interpretar a palavra de Deus. Diga apenas o que ela diz e não importa como seja, então apenas alinhe-se com ela. É só isso. Não altere a palavra. A Bíblia disse que a Escritura não é de particular interpretação. Não temos direito de dizer estas coisas. Só temos que lê-la e dizer exatamente como ela diz. E crer nela da mesma maneira, não importa quão ridícula pareça, creia mesmo assim.